Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui de fundos imobiliários. Quero lembrar a todos vocês que estamos aí com o Suno Invest disponível, aqui o link está na descrição e também tem um QR Code aqui para que vocês possam acessar mais informações deste evento presencial que vai acontecer em São Paulo agora no mês de junho. Pessoal, sabe aquela dúvida que o pessoal sempre pergunta, né? Quanto que eu tenho que ter de fundo de tijolo? Quanto que eu tenho que ter de fundo de papel? Aquele sempre tem aquela perguntinha, qual é o percentual de cada um? Olha só esses dois gráficos que eu vou compartilhar com vocês agora. Muito interessante como é que era o IFIX há 10 anos atrás e como é que é o IFIX hoje. Então, há 10 anos atrás, 89% dos fundos que compõem o IFIX eram fundos de tijolos. Apenas 9%, ou seja, menos de 10%, 9% dos fundos eram fundos de papéis e apenas 2% eram FOFs. Como é que está o IFIX hoje? Hoje, em 2023, nós temos 47% em fundos de tijolos, 46% em fundo de papel e 7% em FOF. Lembrando que a gente, até para ficar um estudo mais fácil, nós direcionamos aqueles hedge funds, que são normalmente ativos mais líquidos para papéis, assim fica mais correlacionado, e os fundos de desenvolvimento, que normalmente trabalha com vendas de imóveis, tudo para fundos de tijolos, onde a gente entende que tem uma certa equivalência. Embora o resultado não seria muito diferente disso aqui que vocês estão vendo, não, se nós separássemos. Por que eu estou falando isso? Porque, no final, o que acontece hoje é que nós temos praticamente metade em fundos de papéis e metade em fundos de tijolos. Os FOFs, muitos deles também têm tijolos e papéis, então se nós dividirmos, estratificarmos melhor os FOFs, a gente vai chegar em uma coisa também parecida com isso, metade em papel e metade em tijolo. Bom, Barão, então você está querendo me dizer que a melhor carteira seria essa, metade em papel e metade em tijolo? Não necessariamente. O que eu quero dizer para vocês, quando a gente olha lá para 2013, é que o mercado de fundos imobiliários, esse ecossistema todo, essa indústria toda, ela estava mais direcionada para os fundos de tijolos, sobretudo os fundos de lajes corporativas. O que aconteceu nesses últimos 10 anos foram vários movimentos de você ter mais tipos de fundos, você ter outros setores, você ter novos gestores, você ter mais opções de investimentos. E isso fez com que, realmente, o mercado ficasse mais dividido. Então, o que é que você precisa olhar para esse gráfico e olhar para a sua carteira? É para saber se a sua carteira tem uma certa correlação com o que está o mercado hoje. Então, o mercado hoje é mais dividido entre papel e tijolo. Isso quer dizer que você tem que ficar mais dividido também? Olha, é uma boa diretriz. É uma boa diretriz. Agora, se você é uma pessoa que já investe há mais anos, talvez você vai ter um pouco mais de exposição em tijolos, justamente pelo fato de você já investir há mais tempo e ter algumas opções que já estão consolidadas há mais tempo na sua carteira. Outro ponto que é muito importante de trazer para vocês aqui como uma reflexão é o seguinte, qual é a carteira sua fora do ambiente de fundos imobiliários? Porque se você já tiver uma carteira muito exposta, por exemplo, a ações, a outros tipos de investimentos, mesmo que você tenha mais fundos de papéis, não vejo tanto problema assim. Agora, se você tem muita renda fixa, muito ativo de renda fixa, aí, de repente, você vai ter que balancear um pouquinho mais para os fundos de tijolos para ter uma outra exposição em renda variável e em ativos que possam te trazer algum retorno mais interessante no longo prazo. Então, veja como nós não temos aqui respostas absolutas, mas nós temos algumas diretrizes. E eu acho que esses dois gráficos são dois retratos muito importantes para você observar. Olhando para o passado, como o mercado veio mais para esse ambiente de fundos de recebíveis, justamente porque é onde você tem maior facilidade, ou é mais fácil de você estruturar essas operações Brasil afora. No caso dos fundos de tijolos, a negociação direta de um imóvel aqui, outra ali, ela é mais onerosa, demora mais tempo, ela tem que ser muito bem originada ali, você tem que realmente fazer todo o desenvolvimento da estrutura, você tem que casar tudo isso com uma emissão de cotas também. Então, o fundo de tijolos acaba tendo maior dificuldade de crescimento. Por isso que eu vejo que hoje esse gráfico fica mais dividido. Baroni, vamos tentar agora falar para o futuro. Você acredita que no futuro pode ter, de novo, uma coisa mais parecida com 2013? Ou você acredita que os fundos de papéis vão realmente pegar mais ainda espaço dos fundos de tijolos? Eu acredito que não. Eu acho que o desenho de 2023 aqui é o que possivelmente deve acontecer de agora em diante. A gente vai ter a hora que talvez o tijolo vai estar um pouquinho mais, ou um pouquinho mais o papel, mas eu acho que, pelo que eu vejo do mercado de fundos imobiliários hoje, me parece que seja uma tendência natural você ter uma coisa mais dividida mesmo. Até porque tem horas que é mais favorável você crescer o fundo de tijolo, tem horas que fica mais favorável você crescer o fundo de papel. Então, isso vai deixando o mercado mais dividido naturalmente. A sua carteira, a sua carteira, ela pode ter mais uma coisa do que outra? Pode, desde que você entenda a sua carteira como um todo. Não só a sua carteira de fundos imobiliários, mas toda a sua diversificação e ver como você está exposto à renda fixa, como você está exposto a ações, ações internacionais, e aí você vai balancear o fundo imobiliário aí. Se você vai precisar mais do papel, para que você fique mais previsível com relação aos indexadores, ou se você vai mais ficar exposto a tijolos, onde você fica mais sensível à questão da economia propriamente dita. Uma vez que você tem as revisionais, novos contratos, vacância, são questões que envolvem mais a economia em si. Quando a gente volta lá em 2013, que eu falo que o mercado era mais concentrado em tijolos, eram poucas opções de recebíveis, que dentro dos tijolos nós tínhamos muito mais de lajes corporativas também. Então veja como o mercado se adaptou. Então eu acredito que de 2013 para 2023 foi mais do que uma evolução, mas foi também uma adaptação à realidade dos investidores. Então hoje nós temos uma capacidade muito maior de entender que o nosso mercado funciona mais parecido com esse gráfico de 2023 do que de 2013. Mas veja, isso pode mudar, isso pode ter alguma diferença pelos próximos 10 anos? Pode ser que sim, mas em linhas gerais eu acredito que os fundos imobiliários, o desenho de 2023, ele se parece mais com o futuro. E vou além, se você considerar que amanhã os hedge funds podem crescer mais, os fundos mais alternativos possam crescer mais, de repente a gente pode ter até uma outra composição aqui dessa pizza aqui. Mas no geral, eu acho que com mensagem que eu quero passar para vocês nesse vídeo, é que ter uma relação parecida entre tijolo e papel, tudo bem. Lembrando, é muito importante colocar isso aqui no vídeo para vocês, lembrando que se você tem uma carteira mais direcionada a fundos de papéis, você talvez vai ter um rendimento por cota mais elevado, mas você também vai ter que sempre estar tendo um espaço para reinvestimentos, até porque os fundos de papéis, eles distribuem ali para você os juros, a correção monetária dos indexadores. Já nos fundos de tijolos, essa inflação vai ficando mais embutida dentro do próprio imóvel, então você vai precisar de uma gestão ativa, você vai precisar de uma compra e venda de um imóvel, para que efetivamente você enxergue isso melhor. Então o rendimento por cota do fundo de tijolo é aparentemente menor, porém essa inflação fica melhor defendida no patrimonial. Por isso que é importante você entender também a dinâmica dos dois fundos e que no final das contas eles se assemelham em alguns aspectos no longo prazo, tá certo? Barone, e se minha carteira tiver um pouquinho mais de tijolo do que papel? Isso quer dizer o quê? Que você está mais aderente à economia, acreditando mais que a economia vai andar e que você vai ter possibilidade de renovação de contratos, de revisionais positivas, ou seja, você está olhando para essa economia pensando em algo mais pujante. Se você tem mais papel, você está querendo ficar mais indexado, seja inflação, seja juros, dentro daquilo ali, aquilo é o que é, está exposto àqueles indexadores e é o que é. Se você está para fundo de tijolo, você pode ter potencialmente um resultado mais elevado, caso as premissas econômicas, macroeconômicas e dos ativos aconteçam. Então, até para você também tirar um pouco desse peso de decisão, ora você pode estar mais pesado um pouquinho em tijolo, ora mais um pouquinho em papel, ora você vai estar mais dividido. Não existe uma regra muito absoluta. Mas, para finalizar o vídeo, como diretriz, olhe sempre o IFIX. O IFIX vai nos dar uma diretriz, vai nos dar um norte ali, uma bússola de como é que o mercado está se compondo. E essa composição de mercado é importante porque ela reflete, sim, na composição da sua carteira de alguma forma, está certo? Então, muito importante esse detalhe final aqui do vídeo, está certo? Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês, Suninvest, um evento presencial que acontece em São Paulo, o link está na descrição e o QR Code está na tela também, está certo? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! E aí